É o DJ Silva, porra, eu sou a Mandela Esse é o DJ P2, o mestre dos Mandela Vai, 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 vai Pau na buceta, tudo lá dentro Pau na bicicleta, tudo lá dentro E para olhar agora Pau na bicicleta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Esse é o DJ P2, o mestre dos mandelões Esse é o DJ P2, o mestre dos mandelões Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Pau na bicicleta, tudo lá dentro 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 Pau na bicicleta, tudo lá dentro